Um veículo foi encontrado pela polícia, o veículo havia sido furtado, a cidadã deixou o carro estacionado em frente à casa e na hora de ir buscar o neto foi ver, cadê o carro, cadê o veículo? Ela foi verificar e o carro dela estava andando, sabe por quê? Por que que ela foi verificar e por que que ela recuperou? Porque ela instalou SatTrack no veículo, na hora, na hora, ela entrou em contato com o marido, o marido já avisou o SatTrack e o SatTrack conseguiu encontrar o carro dela em pleno centro da cidade. Este veículo foi levado de frente à casa da dona Leonor. A senhora foi sair buscar o seu neto e quando olhou já não estava mais lá. Estava quase 10 minutos antes. A senhora chegou a olhar seu carro ali 10 minutinhos antes, como é que foi essa situação? Eu estava na cozinha, eu olhei, o povo entrou, meu carro estava lá. Aí eu entrei no banheiro, fui pegar a chá do carro, no quarto, para sair. Quando eu peguei a chá, que eu saí no portão, cadê o carro? Coisinha de 10 minutos. A senhora entrou em desespero nesse momento? Quase me deu em parte. Aí meu marido ligou para o SatTrack, na hora, aí já bloquearam o carro. A senhora pediu ajuda, né? É, meu marido estava em casa comigo. Aí já ligamos para o SatTrack. Graças a Deus o SatTrack, né? E lá na empresa eles te deram toda a orientação por telefone, de onde estava seu veículo. Como que foi esse atendimento? Ah, assim que eu já liguei para eles, já me daram a resposta. Que o carro estava lá. Eu tinha o meu celular também, né? Que ele estava parado aqui na Mato Grosso. Aí o SatTrack já mandou a polícia aqui. E quando a senhora chegou aqui no local, os policiais militares já estavam presentes? Aqui já. O SatTrack também estava aqui. Foi rápido, coisinha em 10 minutos. A senhora conseguiu imagens de câmera de segurança do momento em que o bandido parou com o seu carro aqui? É, meu filho que pegou as câmeras lá. Está no celular dele. Dá para se ter uma ideia mais ou menos de quem é? Dá. O importante agora é quem puder reconhecer esse homem para ele ser responsabilizado, porque ele deu prejuízos para a senhora. Ele levou meu rádio, né? Meu... Ai, estava tremendo. A avó já passou, né? Agora está mais tranquila, pode respirar aliviada. Me deu um enfarte na hora lá. No carrinho que eu tenho, né? Faz falta, né? O que a senhora... Como a senhora imagina se não tivesse tido o sistema de rastreamento e não tivesse conseguido recuperar seu veículo? Ah, não ia recuperar nunca, né? Eu acho que não. Ainda bem que eles bloquearam na hora, né? Deu questão de 10 minutos e eles bloquearam o carro. Ia ter uma dificuldade muito grande no dia a dia sem seu carro. Ah, Deus o livre, né? Ontem ia fazer o motor dele, sabe? Até agendei amanhã na piscina. Para levar ele para fazer o motor. Está até agendado. Agora pode respirar aliviada. Agora vou respirar aliviada. Graças a Deus. Obrigada.